Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Quem fala aqui é o Marcelo do canal GuiaViverOnlineHoi.com Gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais uma aula do nosso editor Movavi Video Suite. Tá tranquilo? Estamos enriquecendo, voltamos a enriquecer a playlist dele. E nessa aula eu vou estar compartilhando passo a passo como é que você pode estar fazendo uma vinheta, uma intro, ou uma abertura. Então, que é uma pequena abertura. É exatamente essa que você vai assistir logo após o termo da minha fala. Tá beleza? Essa abertura que você vai ver aqui logo após o termo da minha fala foi feita com o próprio Movavi. Tá tranquilo? Então vamos lá. Roda a vinheta, vamos lá para a interface de trabalho do meu passo a passo para fazer isso. Até já. Vamos lá então, pessoal. Então a gente se encontra na interface de trabalho do Movavi. Tá? Então a primeira coisa, eu já vou carregar aqui o que me interessa, tá? Que eu vou estar utilizando para a gente poder fazer isso. Eu vou carregar aqui, ó. Importar arquivos. Eu vou trazer dois arquivos que eu vou estar usando. Esses dois arquivos aqui, ó. Ok. Abrir. Já carreguei eles aqui, ó. E agora eu vou vir aqui, ó. Em texto. Nesse menu superior eu vou vir em texto. Tá vendo? Eu vou fazer dois tipos de abertura. Esse que você viu, né? Na abertura do vídeo. Que eu falei com vocês. Tá? E vou mostrar um outro mais detalhado, de uma forma diferenciada. Falou? Então vamos lá. Primeiro vamos buscar o que eu estava falando. Ó. Vídeos de intro. Tá tranquilo? Vou pegar o vídeo aqui que eu falei com vocês, ó. Peraí, cadê? Olha lá. Esse é o vídeo, ó. É esse? Não, não é esse não. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse vídeo aqui. Pronto. Beleza? Então, ok. O que a gente vai fazer? Eu vou clicar nele aqui, ó. Vou segurar. Vou trazer ele aqui para a timeline. Pronto. Ele já carregou aqui na timeline. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar melhor. Tá bom? As fases do vídeo. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Vou dar um cliquezinho aqui, ó. Editar esta introdução. Vou dar um clique. Ó. Eu venho aqui no texto. E aqui, ó. Eu vou colocar o meu título. Tá tranquilo? Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver como é que foi feita a minha abertura dele. Peraí. Deixa eu dar um clique aqui rapidamente. Ele vai abrir aqui exatamente nessa área. Ok. Pronto. Então, eu vou vir aqui. Movave. O que está aqui, ó. Deleto. Vou vir aqui. Movave. Movave. Vídeo. Switch. Pronto. Eu vou ampliar isso aqui um pouquinho. Trago para cá. Trago para cá. Vou clicar aqui, ó. Para poder selecionar tudo. Vou vir aqui, ó. Tá? Vou vir aqui. Vou deixar isso aqui com... Vamos ver aqui. Está com 100. Vou aumentar um pouquinho mais isso aqui para... 150. Vamos ver se dá aqui dentro. Dá. Pronto. Beleza. Deixar aqui dentro. Deixa eu ver tudo certinho. Vou acrescentar aqui, ó. Vou acrescentar aqui, ó. Um contorno. Em preto mesmo. Vou deixar preto mesmo. E vou aumentar. Deixar com a linha mais grossa. Pronto. Movave. Vídeo. Switch. Certo? Vou dar um clique aqui, ó. Vou dar um Enter. E vou escrever Tutoriais. Tutoriais. Só que esse Tutoriais aqui... Vai ter um... Vai ser um pouquinho menor, né? Não. Vou deixar ele com 100. Tutoriais. E, porém, eu vou deixar ele com... Deixa eu ver. Azul marinho. Pronto. Vou mudar a cor dele aqui, ó. Deixar ele com azul. Um azul mais quebrado aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Beleza? Movave. Vídeo. Switch. Tutoriais. Ok? Então, vamos ver rapidamente como é que ficou. Só o efeito. Tá? Ó. Prontinho. Nosso texto ali. Movave. Vídeo. Switch. Tutoriais. Até aí, tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. E vou acrescentar o que nós baixamos, ó. Vou clicar aqui. Clico. Seguro. Trago pra cá, ó. Vou vir aqui, ó. Botão direito. Adicionar mais uma faixa de vídeo. Vou lá buscar o outro, né? Vou trazer pra cá e vou colocar na mesma posição. Soltei. Tranquilo? Aqui eu já posso, ó. Redimensionar ele, ó. Vou clicar aqui. Vou selecionar o de baixo. Faço a mesma coisa, ó. Vou redimensionar ele aqui. Pronto. Vamos ver agora como é que isso aqui está se comportando no vídeo. Tá? Ó. Aqui, ó. Eu estou andando devagarzinho aqui, ó. Olha onde a letra, ela começa a aparecer, ó. Bem nesse ponto. Tá vendo? Então, nesse ponto aqui, ó. Está vendo? Uma pergunta bem, bem suave aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó. E vou com... Vou clicar no teclado. Control. E seta pra esquerda. E vou... Olha lá. Tá vendo? Pronto. Exatamente nesse ponto. Eu, pra não perder esse ponto, eu venho aqui, ó. Pera aí. Deixa eu marcar aqui, ó. No vídeo. Tá vendo aqui essa bandeirinha? Vou clicar aqui, ó. Coloquei o marcador ali. Vou botar aqui, ó. ST. Tipo Start. Pronto. Aí ficou azulzinho aqui, tá vendo? Vou pegar o meu vídeo e vou levar até aqui nesse marcador. Olha. Já deixei aqui, tá vendo? E o de baixo também, ó. Ok? Observe que eles já aparecem aqui, ó. E agora eu vou clicar aqui. Vou vir aqui, ó. Em vídeo, né? Sobreposição. Que é o efeito que tá sendo aplicado nele, ó. Vou posicionar ele direitinho aqui. Vou buscar o outro. Vou mesma coisa, ó. Vou posicionar ele aqui. Porém, eu vou aumentar um pouquinho mais. Pra ter um pouco mais de proporcionalidade. Vai ficar um negócio mais legal. E vou fazer a mesma coisa com o outro, ó. Clicar aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. Pra dar um pouquinho mais de proporcionalidade. Só que eu vou inverter. Peraí. Esse eu vou trazer pra cá. E esse eu vou trazer pra cá. Que eu acho mais legal. Pronto. Esse aqui. E esse aqui, ó. Eu vou botar aqui embaixo. Ok? Vou deixá-lo bem no centro aqui. Pronto. Temos aqui nossas duas imagens, né? Deixa eu ajustar essa daqui. Pronto. Trouxe pra cá. Aí o que que acontece? Agora, eu vou clicar aqui com o botão direito. Por quê? Observe. Vamos observar no vídeo o que que acontece com a letra. Ó. Ela tem um fade in. Ela vai surgindo gradativamente. Tipo, é um gradativo meio rápido, né? É coisa de segundos. Quase que perceptível. Então, eu vou botar a agulha aqui exatamente no ponto. Tá vendo? Vou marcar aqui. Vou selecionar esse botão direito. Vou vir aqui, ó. Em ferramentas e geral. Vou botar aqui, ó. Olha lá. O fade in. Ou seja, a abertura, a entrada. Vou botar 1 e a saída 1 pra 3. 1 pra 2. Pronto. E no de baixo também a mesma coisa. Ó. Vou deixar 1. Vou só clicar e arrastar. Ó. 1, 2. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos ver se eles vão surgir no mesmo tempo que a letra. Olha lá, viu? E desapareceram junto com a letra. Ok? Aqui a letra tá sumindo antes, ó. Tá vendo que ela termina aqui? Eu vou dar um clique nela aqui, ó. Eu vou arrastar. Pra sumir todo mundo junto. Vamos ver como é que ficou, então, no início do vídeo? Ó. Surgiu. Olha lá. E desapareceu. Só vou dar uma arrumadinha aqui que eu acho que é interessante. Vai ficar mais bonito. Pera aí. Esse texto aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Aqui é o texto. Isso. Dei dois cliques. E vou subir um pouco mais, né? O negócio fica melhor. Mais dividido, né? No meio de tela. Pronto. Cliquei aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se ele já aparecer. Isso. Vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui. Pera aí. Ferramenta. Geral. Não. Cadê? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui. Isso. Aqui embaixo, ó. Sobreposição. E eu vou subir um pouquinho mais elas aqui. Pronto. Até achar mais ou menos a linha divisória. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa que o de baixo, ó. Vou subir aqui, ó. Pera aí. Vou subir até ele achar aqui a linha divisória. Ah, não. Deixar aqui, assim. Aqui fica melhor. Aqui vai ser no olho mesmo. Pronto. Ok? Então, vamos ver como é que ficou. Ó. Vou soltar o preview. Pra gente ver. Pronto. Olha lá. Vai surgir o texto. Beleza. Bacana. E vai sumir todo mundo. Show de bola. Eu tô achando que esse fade-in aqui, ele tá muito lento. Então, eu vou deixar ele com a mesma saída do outro, ó. 1.50. E esse daqui também com 1.50. Vamos ver se ele sai exatamente no mesmo time da letra, ó. Tá muito lento. Então, ele deve tá com o mesmo segundo também. Vou deixar com 1 segundo pra entrada e 1 segundo pra saída. Acho que agora vai ficar perfeito, ó. Tanto pra entrada como pra sair, vai acompanhar a letra, ó. Entrou. Saiu. Pronto. Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Falta colocar o nosso áudio, né? Nosso áudio aqui. O que eu vou fazer? Vamos buscar aqui, ó. Cadê? Clicou aqui. Música. Eu tenho uma música aqui já, que eu acho que é essa daqui. Cadê? Aqui. Essa. Deixa eu ver. Isso. Pronto. Vou clicar aqui, ó. Vou segurar. Vou arrastar aqui pra baixo. O que eu vou fazer? Eu já sei o trecho da música. O importante, como é uma introdução de 6 segundos, você vai botar um trecho da música e você tem que entender um pouquinho de harmonia musical, tá? Pra ter coerência ou tipo de batida. Eu vou cortar a minha música nesse ponto que eu já escutei a música inteira, ó. Bem nesse ponto aqui, ó. Eu vou vir aqui na tesourinha e vou cortar. Peraí que não era pra acontecer isso. Isso aqui não me interessa. Peraí, porque tem que desaparecer. Não foi isso que eu planejei. Selecionei. Ô, meu Deus. Vem pra cá. Isso aqui. Aqui. Vou cortar aqui. Pronto. É isso aqui que vai embora. Essa parte de cima que me interessa. Eu vou pegar isso aqui e vou colocá-lo lá no comecinho. Pronto. Vai ficar um pouco alto. Tá vendo? Eu vou abaixar um pouco, ó. Diminuir. Tá? Vou pegar a minha agulha e vou colocar no começo do vídeo. Vou levá-la até o final do vídeo. Então, eu vou vir aqui, ó. Shift. Não. Ctrl. Seta pra direita. Aliás, minuto. Shift. Seta pra direita. Seta pra direita. Seta pra direita. No final. Aí agora eu venho aqui, ó. E corto esse restante de vídeo que não me interessa. Esse aqui eu venho e apago. Então, temos o nosso vídeo aqui já. Nosso texto de áudio. O que eu vou fazer com isso agora pra não ficar tão estampido? Botão direito. Vou vir aqui. Ferramenta geral. Olha lá. Fade in, fade out. Embaixo, eu vou deixar com três segundos. E em cima eu vou deixar com um segundo. Vamos ver como é que vai ficar? Ó. Beleza? Então, essa foi a abertura que você viu. Tá ok? Logo no começo, como nós vimos aí. Agora o outro eu vou ver se vai dar tempo. Deixa eu ver. Tá dando 12 minutos já. Eu vejo se eu consigo fazer a outra aqui pra vocês, tá? Vem aqui, ó. Cadê? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. E aqui. Eu venho aqui, música, vire pano de fundo, ó. Vou pegar esse pano de fundo. Cadê? Ó. Clicar aqui. Traz ele pra cá. Cadê? É. Aqui não. Vou ter que... Ah, já sei. Já sei. Já sei. Vou desfazer a ação. Fica mais fácil. Eu vou incorporar aqui, ó. Aplicar e voltar. Tá vendo? Você clica aqui. Ele transforma, ele compacta tudo numa coisa só, ó. Beleza? Fechou? Ó. Então o que acontece? Já tá pronto pra você importar. Agora eu vou lá pegar o meu outro e vou colocar aqui. Vou clicar aqui, vou trazer pra cá. Tá? Vou deixar aqui, aqui nesse ponto. Vou clicar com o botão direito aqui, ó. Adicionar mais uma faixa de vídeo. Cadê? Vou pegar agora... Texto. Abertura. Cadê? Abertura. Esse aqui, ó. Vou clicar. E vou trazer pra cá, ó. Soltei. Tá vendo? Aí o que acontece? Tá vendo esse aqui? Ó. Ele tá aqui, ó. Se eu cliquei nele, geral, tá? Ele tá dizendo que tem duração de 4 segundos. Eu vou aumentar pra 6, ó. 5, 6. Tá ok? Vou dar dois cliques aqui em cima, ó. Na letra. E vou editar aqui, ó. Aqui eu vou apagar, vou escrever Movavi. Olha lá. Vou alterar a cor. Vou deixar aqui de cinza. Vou colocar preto. E vou colocar um contorno em branco, ó. Vou clicar fora. Contorno. Vou botar branco. Tá? E vou deixar com a linha mais grossa. Pronto. Ela já tá Movavi. Aqui eu vou dar dois cliques. Vou botar vídeo. Vídeo. Switch. Vídeo Switch. Vou voltar pra cá pra selecionar tudo. Vou deixar em negrito. Tá? Vou deixar isso aqui em azul. Azul. E com contorno em branco, hein. Contorno aqui em branco. Pronto. Branco. Prontinho. Hum, esse azul não ficou legal, não. Hoje eu vou mudar e botar um azul marinho. Peraí. Deixar um azul mais escuro, né? E vou tirar esse contorno aqui que não ficou legal, não. Pronto. Olha lá. Movavi Video Switch. Aqui hoje eu vou escrever Tutoriais. Tutoriais. E vou deixar como tá nessa mesma cor aqui. Beleza? Então eu vou soltar aqui, ó. Pra gente ver como é que vai ficar. Ó. Vem aqui. Baixou. Movavi Video Switch. Tutoriais. Tranquilo? Então, ó. Já tá aqui já. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou repetir o processo da música. Vem aqui, ó. Fazer o mesmo processo da música. Na verdade eu não vou nem... É, vou repetir o mesmo processo da música. Pronto. Vou vir aqui. Cadê? Ahn... Vivo aqui em cima. Ó. Música. Vou buscar aquela mesma música que eu utilizei antes. Ó. Trouxe ela aqui pra baixo. Soltei. Eu já sei o outro lugar onde eu tenho que cortar ela aqui, ó. Vou marcar aqui logo. Já vou cortar ela aqui, ó. Ó lá. Marquei. Cortei. Isso daqui não me interessa. Vou levar o 3 que eu preciso pra lá. Vou encostar lá no cantinho aqui, ó. Pronto. Vou soltar o Preview, ó. Muito alto. Vou baixar um pouco. Pera aí, gente. Vou baixar um pouquinho. Ó. Pera aí. Agora eu vou clicar aqui, ó. Uma maneira mais fácil de achar o final, ó. Ctrl. É Shift. Seta pra esquerda. Pronto. Aí vem aqui agora a tesourinha e corta. Então isso aqui a gente não precisa. Ô meu Deus. Vou desfazer. Pera aí. Isso aqui que a gente não precisa. Delete. Selecionei. Botão direito. Dividir. Não. Ferramenta geral. Vou fazer o que? Era 1 pra 3, não é isso? Ó lá. 1 segundo. Entrada. E saída pra 3. Ó lá. 3 segundos. Vamos ver como é que ficou esse aqui? Ó. Beleza? Então, temos aí duas introduções, ou aberturas, ou intro. Tá vendo? Ou vinhentos pra você poder tá fazendo aí e acrescentar no seu canal. Fechou? Gente, isso aqui tem muita coisa que a gente vai tá vendo. O Movave é uma ferramenta excelente. É um custo-benefício excelente de aquisição. Tá bom? Qualquer coisa a gente entra no contato no comentário. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí e deixa aquele like bacana pra fortalecer o vídeo e ajudar no crescimento do canal. Dúvidas ou sucessões para novos vídeos? Vai lá na área de comentário que em breve eu vou estar respondendo a você. Inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de tudo que tá rolando aqui dentro. Beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.